Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Hoje estudaremos o significado da abertura do quinto selo do Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço que se juntariam a eles depois de serem mortos. Na abertura do quinto selo, percebemos que João vê Pessoas mortas debaixo do altar. A palavra alma, como aparece aqui na Bíblia, ela se refere à pessoa completa e não a uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. Nós precisamos interpretar a palavra alma dentro do significado bíblico, não dentro do significado grego. Na Bíblia, em Gênesis 2.7, percebemos que Deus formou ao ser humano do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem se tornou alma vivente. De acordo com a Bíblia, o ser humano não tem alma, o ser humano é alma. Então, o significado de almas debaixo do altar não são entidades imateriais que saíram do corpo dos mártires e foram para o céu. Não, se refere aos próprios mártires, porque a alma na Bíblia é a pessoa completa como um todo. O propósito do quinto selo do Apocalipse, amigo ouvinte, não é falar do que acontece com a pessoa depois da morte. Se o fosse, você e eu teríamos problemas em querer morarmos no céu. Porque aqui é dito que os mártires se encontram debaixo do altar. A referência aqui é o altar de sacrifício. E, de acordo com o Êxodo 27, verso 1, qual era o tamanho do altar do sacrifício? O altar de sacrifício, que existia nos dias do Antigo de Israel, era o altar onde sacrificava o cordeiro, a vítima, no lugar do pecador. E o tamanho desse altar, de acordo com a nova versão transformadora, é o seguinte. Usando madeira de acássia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Se esse texto é uma descrição literal de pessoas no céu, então é uma descrição de literal, também, do local onde elas se encontram no céu. E elas se encontram dentro de um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Ou seja, é um absurdo imaginarmos que as pessoas, logo após a morte, ficarão acotoveladas debaixo de um altar tão pequeno. Isto aqui é uma visão simbólica que não mostra almas penadas, mas mostra mártires. Debaixo do altar de sacrifícios, por quê? Porque a morte deles em favor do evangelho foi algo sacrifical. Eles preferiram a morte do que negar o evangelho. E simbolicamente essas pessoas são apresentadas aqui como clamando por justiça, por elas terem sido mortas por causa do evangelho. E interessante que o próprio texto diz que elas não estão recebendo uma recompensa ou desfrutando de alegrias no céu. Porque essas pessoas, primeiramente, pedem vingança pela morte delas. E no verso 11 é dito que foi dada uma veste branca a cada uma delas. E foi dito que essas pessoas descansassem um pouco de tempo até que se completassem. As pessoas que também seriam mártires como elas. Ou seja, se de acordo com o Apocalipse 20, verso 4, os santos mártires só serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo, isso significa que a recompensa que esses mártires ou almas receberão ocorrerá, obviamente, na segunda vinda de Cristo e no início do milênio. A cena do quinto selo, amigo ouvinte, se aplica historicamente ao período anterior e posterior à reforma durante o qual milhões de pessoas foram martirizadas por decidirem serem fiéis a Deus. Então, se refere a este período da história. Não é um texto que fala da imortalidade da alma. Por isso é importante avaliarmos os selos do Apocalipse dentro de um contexto histórico. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros